Foi com esta aeronave, chamada de Mary Jane, que a equipe Trenque Voa conquistou em novembro de 2016 o primeiro lugar na competição SAI Brasil AeroDesign. E agora os estudantes da UFSJ vão alçar novos voos. A vitória no Campeonato Nacional propiciou à equipe uma vaga em um torneio mundial, que acontece no mês de abril, na Flórida, nos Estados Unidos. Em 2016 veio completamente um novo regulamento, muito diferente dos anos anteriores. Então a criatividade, o empenho, o desenvolvimento da equipe durante todo esse ano foi muito grande. Isso a gente conseguiu tirar muitos frutos, que foram a aeronave, chamada Mary Jane, que foi a atual campeã, e com ela a gente conseguiu esse título, que concorrendo com muitas equipes do Brasil inteiro, não só do Brasil, algumas de fora também vêm, como o Puritino, a SAI Brasil, e com esse título a gente conseguiu a vaga para o Campeonato Mundial, que ocorre agora em abril nos Estados Unidos. A gente vai ter agora pouco tempo, teve essa questão aí de novembro até abril, para viabilizar um projeto completamente diferente, regulamentos completamente diferentes, regras diferentes, para chegar lá em abril no Mundial, a gente poder fazer o melhor e representar o Brasil. Para representar a UFSJ e o Brasil, a equipe deverá apresentar relatórios e o protótipo pronto. Trabalho que está sendo realizado a todo vapor. Daqui a gente tem que apresentar um relatório para eles um mês antes da competição, aí envia, eles vão avaliar durante esse mês, eles vão avaliar, dão uma pontuação, e a gente chega lá durante três dias, ocorrerá nos dias 20, 21, 22 de abril, a competição de voo. Então a gente vai ficar três dias lá fazendo competições de voo, testes, apresentações orais de relatório, tudo. Então com essa soma, de todos esses componentes, a gente tem uma pontuação geral que vai definir quem que ganha ou não. E além desses desafios, a equipe enfrenta outro, as finanças. E para conseguir recursos suficientes para se deslocar até os Estados Unidos, os integrantes estão contando com parcerias e promovendo atividades como o Rifas. Além disso, está sendo promovido um financiamento coletivo feito pela internet. Nesse caso, é necessário atingir a meta de arrecadação para que o projeto seja financiado. O nosso desafio financeiro é ainda maior, a gente praticamente dobrou, mais que dobrou os custos, e grande parte sai do bolso dos membros da equipe. E para isso a gente está fazendo rifas, campanha de arrecadação pela internet, e através de apoio da universidade, que disponibiliza salas, laboratórios, e apoio financeiro também. Todos os membros da equipe estão com as rifas, e o prêmio é de 200 reais e o valor do bilhete é 2 reais. A campanha, na internet, a gente estabelece uma meta, e se a gente conseguir bater essa meta, a gente recebe a doação, é no site da benfeitoria. O link para a campanha está disponível na nossa página, e qualquer um pode acessar, cadastrar os seus dados no site e fazer as doações. E de acordo com as doações, eles recebem brindes exclusivos da nossa campanha também. Segundo o integrante, a equipe recebeu uma quantia como premiação pela vitória do campeonato nacional. No entanto, o valor é muito baixo diante dos custos do projeto. A gente recebeu um valor de 4 mil reais, e a inscrição para a competição internacional é de mil dólares, que sai aproximadamente 3.500 reais. Então sobra praticamente nada para a gente construir em vista de todo o custo que é o projeto. A equipe Trenque Voa, formada atualmente por 40 membros, trabalhando em dois projetos, começou a competir em 2009. E de lá para cá, coleciona títulos. Já tem um vice-campeonato, que foi em 2012, com a Xarapova. Em 2014, nós fomos campeões nacionais pela primeira vez. E em 2015, nós conquistamos o vice-campeonato mundial. Em 2015, nós ficamos em quinto lugar. Em 2016, nós ficamos em primeiro lugar de novo. E agora, mais uma vez, teremos a oportunidade de disputar o mundial.